OSTENTAÇÃO 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 Vida de luxo, menina do kit Eu sou daquelas que adora a luxúria Abre a garagem que eu quero a honete Só pra ficar de rolete na rua Não espero te dar meu amor E muito menos dizer que sou sua Sou simplesmente independente Dependo de homem pra coisa nenhuma Abre champanhe pra comemorar Porque pra mim todo dia é farra OSTENTAÇÃO Viver no poder de pra mim Com a mulher não se amarra Camarote já tá reservado Vou partir pro show da Beyoncé Chega no baile de carro Importado é hoje que eu vou botar pra ferver Traz o kit todo que hoje eu quero me acabar Mais de dez mil no bolso Pro nosso bonde gastar Sou a menina do kit Aonde eu chego eu sou a braba Sempre com moral A madame tá babada Traz o kit todo que hoje eu quero me acabar Mais de dez mil no bolso Pro nosso bonde gastar Sou a menina do kit Aonde eu chego eu sou a braba Sempre com moral A madame tá babada Traz o kit todo que hoje eu quero me acabar